Eu vi mais cheiro um bocadinho, por isso queria vir aqui à Feira Federal, mas é um bocadinho. Estão a encontrarmos lá. Não, estou ainda aqui na Feira, aqui agora não. Está bem, está bem. É a Lentima do Mundo? Está boa? Tchau, filha. Lo que vamos lá em Lucas, esta lá? Seguei no cardinha humilha e tomei a Ilhanca. Diante! Vamos lá em closer! A região UAF orgulhante, pronto. Marqueño Flap pani temleta com ela. Vamos fazer um bacalhão em o mercado hoje. Bacalhão é provavelmente um dos mais emblematic portugueses. É essencialmente self-dried cod. E é said que há cerca de 365 formas de preparar esses cortes. Para fazer um risoto, com arroz de bacalhão, que são os mais baixos. Mas funcionam muito bem. Esses são pequenos cortes que são ótimos para fazer o risoto. Interessante, eles parecem muito suave, que algumas pessoas dizem que é uma técnica para fazer um pouco mais. É impossível. Esse homem aqui tem frio de potatoes nip. Na verdade, eles são mais como seedlings já. Eles têm raio. E eles são 3 por 1 euro. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. 3, 3 e 40, não é? 2 e 20, 3 e 40. Quanto mais pequenas é melhor? Coisa do chocolate. Coisa do chocolate. Coisa do chocolate. Coisa do chocolate. . 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 it's held at the sanctuary at the top of the hill just across the valley from my own village which is right there Fontoura San Julião is a higher hill so we have a great viewpoint all the way the valley you can see down to the river and far out there in the horizon the white buildings that is my hometown of Valencia Dominio right there and on the other side the river is Spain you O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?